Fala galerinha, beleza? Sejam todos bem vindos a mais um vídeo Para quem esta aqui da primeira vez e não me conhece, sou Emerson Leno Hoje vou estar mostrando para vocês como aproveitar aquelas rodinhas do suporte slope Deixar o nome do meu Facebook e Instagram Enquanto vou explicar para vocês como fazer Se inscreva no canal e deixe seu like E compartilhe com seus amigos para estar ajudando a crescer o canal Beleza? Eu vou usar essas 3 rodinhas que sobrou dos últimos suporte slope que eu fiz Então vamos usar esses 3 parafusos Eles tem 6 centímetros de comprimento Vamos estar usando a bloca de 10, de 8 e uma de 4 para ferro E uma cavilha de 10 milímetros Essa broca para madeira eu não vou usar porque já tem um furo na peça Se a gente for usar essa broca, quando a gente for furar ela vai ficar quicando e vai danificar a peça Então por isso é melhor a broca para ferro Ela já é arredondada e vai ser bem melhor Beleza? O primeiro passo é escolher o lado que vocês vão querer que fica para fora E do um dos lados vamos usar uma broca de 10 e do outro lado vamos usar a broca de 8 Se vocês percebem cria uma espécie de uma arruela no meio Então ela não pode vazar nenhuma das duas broca para o outro lado Vai funcionar como se fosse uma arruela Aqui vamos fazer a medida Pode usar uma peça e medir Depois que você cortar Aí que você vai fazer o furo no meio Depois que você medir o tamanho Aí eu uso um alicate aí na hora que vocês furar para não machucar a mão Esse vai ser o processo Vamos pôr uma cavilha de 10 milímetros E assim que vai ficar Coloquei pouquinha cola aí Porque só para demonstrar que eu estava gravando com o celular na mão Então mas é bom passar bastante cola, tá galera? Para ficar bem firme Aí eu passei o parafuso Enquanto isso vamos deixar esse descansando limpo Para cola escorrer pela rosto do parafuso Enquanto eu vou fazer nos outros Aqui vamos usar uma cavilha de 8 milímetros Para entrar tampando o parafuso É o mesmo procedimento Você mede, você corta o pedaço da cavilha Da medida E depois só colar Passar bastante cola Para quando você colocar a cavilha A cola ficar no buraco do parafuso Da cabeça do parafuso Para quando ela secar Ela criar uma espécie de um pino Aí depois é bom você jogar um pouquinho de pó de madeira em cima Para passar para os buracos Aí eu terceguei e usei uma lixa de 80 milímetros Aí eu terceguei e usei uma lixa de 80 milímetros Vocês podem estar usando uma cavilha de outra cor Que vai agregar mais valor na sua peça E vai ficar mais bonito também Música Agora vamos fazer a instalação dos cabideiros Música Pocando no banheiro ali para pendurar uma toalha Uma roupa para se trancar Música E aí gente, eu tive que lixar ali todo de novo Porque eu não gostei do óleo de peroba Lixei todas as três peças de novo E passei um verniz marítimo Ficou mais bonito O óleo de peroba ficou muito opaco Música Então galerinha, esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram aí deixa um like aí E não esqueça de se inscrever no canal E compartilhar com seus amigos Obrigado Obrigado a todos aí Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo Música 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 Música